fala pessoal tudo bem nós estamos trazendo hoje mais um indicador para vocês o indicador que é bastante conhecido aí entre os brasileiros nós nunca falamos dele aqui mas ele é digno de ser gravado um vídeo ainda mais por ser feito por um brasileiro então isso nos enche de orgulho de temos aí um indicador que é funcional ele ele dá bons sinais e ainda mais como dito feito aí por brasileiro quem não conhece o Didi da agulhada do Didi então é dele esse indicador foi ele que inventou e esse indicador ele segue uma uma ideia bastante simples ele trabalha ali com três médias produtos móveis mas é realmente ele fez uma jogada de gênio aí bolando esse indicador porque é de fato ele nos ajuda a identificar boas entradas no Forex e como de costume nós vamos deixar que o indicador para você baixar tá ele até mesmo ele explica o funcionamento como é que ele fez para para descobrir né tem até um vídeo muito interessante eu vou deixar aí para vocês poder assistir diretamente do canal dele vale a pena conhecer um pouquinho ali sobre o Didi e também ver como ele fez esse indicador e o indicador ele como estava mencionando ele também também está disponível para o MetaTrader eu vou deixar aí o telegram né o link do telegram para você entrar lá e baixar como de costume como nós colocamos já ali vários indicadores também nós vamos colocar agora o do Didi agulhada do Didi lá fora é conhecido como o Didi index tá esse que ficou o nome aí do indicador como é que ele funciona ele está aqui na parte de baixo da janela do MetaTrader como vocês podem ver tá bem aqui e ele só tem três médias móveis parece que não tá falando nada mas está falando tudo como assim repare por exemplo nesse movimento aqui eu estou no H1 e nós tivemos um movimento de descida bem nessa nessa parte aqui em especial e o indicador ele vai nos ajudar a perceber quando esses movimentos acontecem em que ponto eu vou colocar aqui o cursor onde começou a descida não logo após ela e reparem que no indicador da agulhada do Didi o Didi index aqui embaixo né bem nesse ponto ele tá mostrando um cruzamento de médias repare que a linha verde ela cruza com a linha amarela bem ali sobre a linha branca essa linha reta que vocês podem ver então toda vez que isso ocorrer independente do time frame que você estiver utilizando o indicador do Didi ele vai estar ali trazendo um alerta para você de uma possibilidade de um movimento mais acentuado ou de de compra ou de venda tá então aqui no caso sim ali se a linha amarela ela cruza por cima vai ser um movimento de venda se o contrário acontece vai ser um movimento de compra tá e ele explica lá detalhadamente o funcionamento desse indicador ele mostra vários exemplos lá no vídeo é um vídeo um pouco longo mas vale a pena você você visualizar e vai mostrar até mesmo que ele é capaz de detectar para nós é sinais falsos por exemplo talvez a gente tá observando uma reversão de movimento às vezes nós estamos vendidos numa determinada situação por exemplo vendidos aqui e aí o gráfico ele começa a reagir e aí a gente já fica pensando será que eu vou ter que sair da negociação então ele explica lá naquele vídeo essa questão aqui das margens né das das linhas mostrando para nós que com isso a gente até consegue identificar que é para a gente ficar mais seguro ali na negociação porque ela não vai voltar ela vai continuar na tendência que está aqui no caso de descida tá vale a pena observar lá e também nós estamos falando aí nessa semana que nós lançamos o Market Data Alerts o que que é o Market Data Alerts é uma forma é inclusive um mecanismo que somente eu tinha pois foi eu que desenvolvi e eu só tinha no meu meta trader essas informações então eu recebi ali constantemente até alguns vídeos que eu falo dessas informações mas aí nós resolvemos abrir isso né nós colocamos em vez de receber no meta trader agora ele envia essas informações para o telegram então você vai ter acesso no telegram a uma infinidade de avisos que vão te ajudar a operar melhor assim você não vai precisar ficar preso na tela ali observando o andamento do gráfico às vezes o mercado tá parado não tem sinal nenhum e aí você fica ali né basicamente perdendo tempo em frente à tela aí agora o telegram ele vai te avisar opa houve aumento de volume né houve um rompimento de tendência o preço está se aproximando de uma POC vai te informar tudo isso aí sim você vai lá e olha no monitor do que que tá acontecendo então você não precisa mais com esse método ficar preso a uma tela é o que acontece comigo eu não preciso ficar preso a uma tela eu só olho para tela quando agora né o telegram me avisa que algum movimento interessante está acontecendo e como nós estamos falando aqui do de de index não podia faltar ele no nosso telegram e eu vou mostrar aqui para vocês uma amostra de hoje tá aqui bem nesse ponto tá vendo aí ó euro sd no time frame h1 de de index e o sinal é o sinal de compra então agora o nosso telegram também vai te avisar das agulhadas do de de vai avisar as que acontecerem no time frame o time frame dos 15 minutos do de hora né o h1 e também o do h4 então esses três time frames diferentes ele vai emitir um aviso vale a pena você conferir é ficar esperando por esses avisos e quando eles acontecerem você entrar junto ali né é claro sempre validando olhando o gráfico vendo se vai valer a pena porque como dito todo indicador ele sempre dá a informação atrasada então é importante nós olharmos ali o gráfico que está acontecendo mas o nosso mecanismo também trabalha ali com poc com volume tudo isso é mais valioso então dificilmente ele vai trazer informações erradas né vão ser informações valiosas para você operar tá então fica aí também o link para você entrar nós estamos disponibilizando um grupo gratuito com euro sd e usd card para você acompanhar agora se você quiser todos tem lá o site Market data alert.com lá tem assinatura para você receber dos principais ativos Forex tá certo pessoal valeu